Música Olá, eu sou o Marco Aurélio e convido a você para poder conhecer um canal missionário que é o canal dos missionários kombonianos no Brasil se você quer se deliciar com vários vídeos missionários conheça o canal dos missionários kombonianos onde há vários vídeos de missão que levam a reacender a chama missionária em nosso coração Olá, sou a Ceisa, uma grande admiradora da missão komboniana e estou aqui para convidar você a acompanhar passo a passo desta missão curtindo, interagindo e também compartilhando pela rede social Facebook na página dos missionários komboniano e você também ser um seguidor, eu sou estou aqui para convidar a todos e todas a seguir a página no Instagram os kombonianos no Brasil tem uma grande missão levar alegria, paz e amor a todos os povos você quer conhecer um pouco mais sobre a missão? você quer descobrir o seu lugar na igreja? vou te dar uma dica conheça o Instagram dos missionários kombonianos no Brasil lá você vai conhecer pessoas que dedicam a sua vida a serviço do próximo Olá, sou uma grande admiradora da missão komboniana e estou aqui para convidar você a acompanhar passo a passo desta missão curtindo, interagindo e também compartilhando pela rede social Twitter dos missionários komboniano vem você também ser um seguidor, eu sou Olá, tudo bem? te convido a buscar nosso perfil no Twitter arroba kombonianos.br siga-nos para ver conteúdos sobre a nossa missão e também ajude divulgando, retweetando nossos conteúdos te espero no nosso perfil um abraço fraterno vem conosco nos vemos lá, hein? Música 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 Música